Olá, seja bem-vindo e seja bem-vinda, aqui é Milton Viterbo e hoje eu trago uma informação muito importante. Eu recomendo que ouça essa mensagem todos os dias durante 30 dias e aplique o que irá aprender aqui. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho e deixe um like nesse vídeo para que ele possa ser recomendado e possa ajudar mais pessoas. Você poderá usar este material em qualquer horário do dia, estando atento às mensagens e também à noite na hora de dormir. Seu subconsciente irá absorver todos esses conceitos e usará em sua vida quando for necessário. Existem certos conhecimentos que, se utilizados, permitem a prosperidade, a saúde e a felicidade humana. A busca desse conhecimento passa a ser uma parte importante da sua vida e todo dia, há algum tempo, será dedicado à leitura e reflexão na busca desse conhecimento. A partir de agora, a felicidade está ao seu alcance, pois o que pensamos, nós criamos. A prosperidade é o normal para a sua vida. Tudo isso pode ser melhorado e passa a melhorar a cada dia de sua vida a partir de agora, pois você tem o poder dentro de si mesmo para fazer isso e passa a usar esse poder a partir de agora. Gostar de si mesmo, fazer o melhor para si mesmo e para os que amamos é fundamental para conquistarmos tudo o que é bom. É valioso para nossa vida ter autoestima elevada. Precisamos estar de bem com a vida, ter a casa que queremos morar, termos uma boa alimentação, roupas que queremos, o trabalho que desejamos, estar bem de saúde, ter um bom relacionamento com a pessoa amada, ver os filhos se desenvolvendo, viver alegre e confiante, ter estabilidade emocional e estar em paz com o mesmo. Gostar de si mesmo é o primeiro passo para amar os demais e o amor é a melhor coisa da vida. Os resultados de gostar de si mesmo são maravilhosos e magníficos. A essência da vida é progresso, crescimento, realização, expansão, movimento, alegria e desenvolvimento. Quando estamos fazendo e sendo tudo isso, estamos bem e nos sentimos felizes e realizados. Quando estamos vivendo intensamente no momento presente, no aqui e agora, é que utilizamos o máximo do nosso potencial. De hoje em diante, toda vez que surgir um pensamento ou uma ideia negativa na sua mente, você vai cortar imediatamente esses pensamentos, falando ou pensando, cancelado, cancelado, até que a imagem ou o pensamento negativo saia da sua mente. Isto passará a fazer parte da sua natureza e você deixa para sempre de aceitar ideias negativas na sua mente. Todos os pensamentos de progresso, realização, coragem, alegria, felicidade, calma, paz, amor e saúde serão reforçados e apoiados pelo seu subconsciente. Essa sugestão fica cada dia mais forte dentro de você. Por isso, ouça repetidas vezes essa mensagem. A partir de agora, toda a autossabotagem está eliminada da sua vida. Repita comigo mentalmente. Eu deixo de me sabotar, agora e para sempre, e abandono todos os atos destrutivos que fiz contra mim no passado. A partir de hoje, quando as coisas estiverem indo bem, quando eu estiver crescendo e prosperando, os negócios indo bem, com saúde, de bem no relacionamento, num bom emprego, eu jamais farei qualquer coisa que me prejudique de alguma forma. Eu sempre procurarei melhorar o que já está bom. Eu tenho a coragem de ser feliz e bem sucedido na vida, e em tudo o que faço. Uma lei fundamental do universo é que semelhante atrai semelhante. Isso significa que o que pensamos e sentimos é o que manifestamos na nossa vida. Toda imagem mental, sentimento e pensamento criará mais cedo ou mais tarde o seu correspondente no mundo material, dependendo da intensidade do sentimento ou emoção envolvida. Estar plenamente consciente desta lei é de suma importância e é o assunto mais importante para você estudar, aprender e aplicar. A partir do entendimento desta lei, você passará a controlar e admitir somente os pensamentos que interessam a você e não aceitará que outros coloquem em sua mente pensamentos negativos como medo, inveja, ciúme, pobreza, etc. Para isso, é indispensável controlar o que você lê, vê e conversa. Todo tipo de pensamentos, imagens, conversas, palavras negativas, filmes, etc. são gravados no nosso subconsciente e atraem inevitavelmente para a nossa vida resultados de acordo com esses estímulos. O pensamento é a maior força do universo, sendo, porém, uma força cega. Ele não distingue o que é positivo ou negativo. Simplesmente faz acontecer o que você pensa e sente. Não o que você pensa, mas principalmente o que sente. Nós atraímos exatamente o que sentimos. Quando estamos com raiva, atraímos pessoas, situações, mais coisas negativas. Quando sentimos amor, atraímos pessoas amorosas e amáveis. Quando pensamos ou sentimos carência de algo, é exatamente isso que atrairemos e teremos. Se estamos pensando ou sentindo falta de dinheiro, continuaremos tendo falta de dinheiro, pois obteremos falta ou carência de dinheiro, que é o que estamos manifestando ao universo quando estamos com medo. Sempre atrairemos o objeto do nosso medo. Quando sentimos que não somos amados, as pessoas não nos amarão. Quando amamos aos demais, aparecem muitas pessoas manifestando amor por nós. Quando sentimos que somos prósperos e ricos, independente de qual seja a nossa situação atual, finalmente atrairemos prosperidade e riqueza para a nossa vida. Existe sempre um prazo para que essas coisas que pensamos e sentimos venham para a nossa vida prática. Esse tempo depende da intensidade dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando queremos algo com todas as nossas forças, você pode ter certeza de que isso virá mais depressa. Você deve querer intensamente ser próspero e feliz, para que efetivamente o seja, as mudanças que você fizer no seu subconsciente terão seus resultados semelhantes na vida física. Portanto, se você colocar as crenças positivas reais e verdadeiras, pensamentos positivos e sentimentos positivos na sua vida, eles trarão tudo o que você quiser. O primeiro passo é ver, ouvir, pensar e conversar apenas o que é positivo e que trará felicidade e prosperidade. Realização é uma questão de fazer menos algumas coisas e mais outras coisas. É muito simples, mas é preciso fazer. Nada vai substituir a ação. A essência do pensamento dos realizadores é ação, é pensamento na ação. Conhecimento sem ação de nada vale, só depende de você. Basta pensar no que você quer, colocar sentimento e emoção nesses pensamentos. O universo é justo, porque todos temos a capacidade de pensar. O pensamento é criativo. O universo simplesmente retorna para nós o que nós enviamos para ele. Você cria o que pensa. Quer você queira ou saiba ou não disso. Quando você pensa, se envolve no pensamento, cria emoção e sentimento, você está criando no mundo espiritual e atraindo para a sua vida física. O criador fez o universo através do pensamento e da palavra. Você é semelhante a ele. Você cria a sua realidade. Você é um co-criador. Haja e seja feliz. Desenvolva um diálogo interior amável e gentil para consigo mesmo. Nada de pensamentos negativos, críticas, sentimentos de culpa, tristeza, amargura, etc. Jogue tudo isso fora. Você é muito especial e merece o melhor. Comece a dar o melhor para si, dando-se pensamentos alegres e maravilhosos. Desenvolva seu senso de humor. Diga, eu me amo, eu me gosto, eu mereço. Goste do seu corpo. Ele é o seu veículo na vida. Trate-o muito bem e ele fará o mesmo por você. Agradeça a ele pela sua vida. Procure uma alimentação saudável e natural na medida do possível. Faça exercícios moderados de acordo com a sua idade, peso, estado de saúde e gosto. Vista-se de forma confortável. Olhe no espelho e goste do que vê. Mesmo que você não esteja contente com o que vê. Ame o que vê. Não resista ao que você é. Procure atingir a forma que você gostaria de ter. Procure atingir o seu peso ideal sem sofrimentos. Existem métodos eficientes e indolores para se atingir o peso ideal. Imagine-se e sinta com o peso que quer ter. Vá ao médico sempre que precisar e siga suas recomendações. Faça atividades que lhe dão prazer, como esportes, dançar, pintar, tocar um instrumento, ler livros que expandam a sua consciência. Pense em como você é único no universo e celebre essa individualidade. Que bom que você existe, o universo estaria incompleto sem você. Uma parte só pode ser feita por você mesmo e é por isso que você está aqui. Descubra quem você é e seja você mesmo. Nunca houve alguém como você e nunca mais haverá. A sua presença aqui é um momento único na eternidade. Celebre isto todos os dias. Que bom que você existe. Repita comigo. Eu posso me aceitar da maneira que eu sou. Está tudo bem se eu não estiver perfeito. Eu sou bom o bastante. Eu me amo. Eu estou disposto a aceitar o meu próprio amor por mim. Veja como está se sentindo. Está feliz? O que você pode fazer para melhorar isso? Seus sentimentos são seu alarme. Eles mostram a você o que está certo e o que está errado. Sinta seus sentimentos e analise o que eles estão dizendo. Se for bom, por que não fazer mais disso? Quais são suas necessidades pessoais? Por que não atendê-las? Comece a fazer isso. Mesmo que seja pouco a pouco. Somente você pode estipular e determinar quais são seus limites. Você sabe até onde quer chegar, o que quer fazer e ser. Ninguém pode determinar isso para você ou por você. Estabeleça seus objetivos de maneira realista, mas sempre com ampla margem de crescimento pessoal em todas as áreas. Reveja de tempos em tempos esses limites, na medida das suas necessidades e aspirações. Você é o que você pensa. Seus pensamentos criam a vida que você quer ter. Imagine o que é ideal para você e como você pode realizá-lo. Sua vida é simplesmente o resultado dos seus pensamentos, sentimentos e imagens mentais. Investindo alguns minutos por dia na visualização do que você quer ser, ter e fazer, você estará a um passo da sua realização. Escreva em detalhes como é a vida ideal para você. Ninguém deve ler esse relatório, pois é a sua vida e ninguém tem o direito de intervir nela. Escreva um plano detalhado de como você vai realizar o seu sonho de vida. Uma vida ideal, o dia ideal. Visualize claramente com emoção, imagem, som, tato e odor todas as situações que você quer viver. Mais cedo ou mais tarde, elas se realizarão. Acredite, isso é possível. Tudo que existe hoje na sua vida veio para você ser, consciente ou inconscientemente, através dos seus pensamentos e sentimentos, principalmente os que estão no seu inconsciente. Daí a importância de limparmos o inconsciente e programarmos o subconsciente. A sua vida é o que você determina para ela. Você deve determinar o que quer para você. Lembre-se que isso deve ser feito com muita emoção e insistentemente. Tudo tem um preço e devemos pagá-lo, mesmo que seja uma simples visualização. Experimente e você se convencerá de que existem muito mais coisas no universo do que se imagina. Use 15 minutos por dia imaginando calmamente, num lugar tranquilo e com pouca luz, tudo o que você quer para você. A partir de agora, você deve definir suas prioridades na vida e passa a fazer um planejamento de como conseguir. E põe em prática imediatamente esse planejamento. Você define exatamente o que quer da vida. Você começa a definir o que quer fazer como profissão. Você define como quer viver sua vida. Você decide fazer o que é bom para você. Você executa com facilidade o seu planejamento. Não acredite que é difícil. Quem te disse que é difícil? Aquilo que você acreditar é que vira realidade. Tudo é fácil. Imagine essa vida. Faça o plano de ação. Tenha ações inspiradas. E acredite que é fácil. Escolha uma hora em que não seja perturbado e pense na sua vida. Quais as coisas que lhe dariam prazer em fazer? Como seria sua vida ideal? Como seria o seu dia ideal? O meio mais eficiente de fazer isso é através de um relaxamento físico profundo. Nessa situação, você terá pensamentos novos e criativos sobre sua vida e poderá receber as informações valiosas. Simplesmente analise a sua vida e veja como pode melhorá-la em todos os aspectos. O crescimento é infinito. Agora você está no seu melhor estado. Você investe pelo menos 15 minutos por dia no planejamento da sua vida, pensando e analisando o que é melhor pra você. Faça isso quando estiver só. Planeje sua vida com prazer. Você se aceita completa, inteiramente. Você é um ser especial e único. E sente muito prazer com isso. Você escolhe a sua realidade. Você se ama cada vez mais. Você se sente muito bem em sua companhia. Faça afirmações positivas do tipo Eu me amo. Eu me gosto. Eu me aceito. Eu sou maravilhoso. Eu sou amável. Eu sou inteligente. Eu sou próspero. Todos gostam da minha companhia. A cada dia estou melhor em todos os aspectos. Veja o seu lado positivo. Todo o seu potencial mais profundo é maravilhoso. E seu trabalho é deixar que ele apareça, sendo você mesmo. Tenha muito amor por si mesmo. E faça o melhor pra si. Trate-se muito bem. Se dê bons momentos de alegria e prazer. Sinta a vida intensamente e seja muito feliz. Cada dia mais feliz. Você faz o que gosta de fazer. E por isso, faz cada vez melhor. A cada dia sua vida tem maiores momentos de puro prazer e felicidade. Essas sugestões se tornarão cada vez mais fortes no seu subconsciente e a cada dia seu efeito será mais poderoso na sua vida. Essas sugestões somente serão utilizadas para fins positivos, para você e para todos. Diga mentalmente. Eu elimino da minha mente, para sempre, todos os pensamentos e sentimentos negativos de limitação e de carência do passado, do presente e do futuro. Toda vez que eu tiver um pensamento negativo, eu pensarei imediatamente cancelado, cancelado. Eu sempre procuro o melhor e tenho atitudes e sentimentos que aumentam a minha prosperidade e a felicidade e o bem-estar de todos a quem amo. Eu sei que semelhante atrai semelhante e, por isso, só tenho os pensamentos e sentimentos bons e positivos. Eu só vejo e leio coisas boas e positivas que me trazem amor, alegria, saúde, prosperidade e felicidade. Eu sou amado cada vez mais. Eu amo as pessoas, independentemente de cor, raça, credo, crenças políticas, posição social, etc. Da forma como eu penso e sinto, o mundo reflete para mim e eu quero o melhor para mim. Eu somente converso sobre coisas positivas e eu quero e desejo intensamente ser feliz, sadio e próspero. Você está feliz. Você é uma pessoa de sucesso. Você está melhor a cada dia, em todos os sentidos. Você está agindo para ter e ser o melhor. Opte pela felicidade. Você se coloca à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário. Repita comigo. Eu sou feliz. Eu sou uma pessoa de sucesso. Eu estou cada dia melhor do que antes, em todos os sentidos. Eu estou agindo para ter e ser o melhor. Eu amo a vida. Sou amado e optei pela felicidade. Eu me coloco à disposição do universo para crescer tudo o que for necessário. Para saber se você está tendo sucesso em programar a sua vida, confira os seus sentimentos e veja como está se sentindo. E avalie constantemente os resultados e refaça seu planejamento e ação. Seus sentimentos indicam o que está funcionando ou não na sua busca pela realização pessoal. Sinta-se bem agora. O presente momento é o único que você tem para desfrutar. O passado já acabou. O futuro sempre está por vir. Agora é o momento de viver e sentir-se bem. Concentre-se no agora. Faça isso por 15 minutos diários e veja os resultados na sua vida. E para concluir essa mensagem, abra o seu coração para o amor. Atrás de todos os problemas, existem enormes possibilidades de crescimento. Como também existe uma questão de perdão concedido. Principalmente, perdoe a si mesmo. Ame a si mesmo. Da forma como nos vemos, é que os demais nos verão. Perdoar a todas as pessoas é a melhor coisa que podemos fazer por nós. Pois o mais prejudicado somos nós mesmos. Tudo que enviamos para o universo volta para nós. O não perdão volta como depressão, ódio, ressentimento, melancolia e tristeza. Doença, miséria, frustração e tudo mais. Portanto, se perdoar e se aceitar é a maneira mais inteligente de viver a lei básica da natureza. Faça o melhor por você. E não aceite menos que o máximo para você. Faça o que gosta na vida. Caso isso não esteja acontecendo agora. Planeje como você pode fazer as mudanças que são boas para você. Tenha paciência na execução do seu plano. Porque você está fazendo uma obra de arte. E isso não é feito da noite para o dia. Recomendo que você ouça todos os dias, durante 30 dias, essas mensagens. Para que elas possam fixar em seu subconsciente, trazendo assim mais prosperidade, saúde, amor em sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. Se você gostou, deixe aqui o teu carinho, deixe aqui o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos e compartilhe essa mensagem com amigos e familiares. Tenho certeza que pode ajudá-los. Se você deseja reprogramar sua mente de forma simples, assista ao vídeo que vai ser recomendado no final desse vídeo. Aqui é Milton Viterbo. Muito obrigado pela tua visita. Um grande abraço e até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.